Música Oferecimento Centro Médico Núcleo, a qualidade que você já conhece no Setor Bueno e Urias Magalhães E Serra Negra Lubrificantes, na Avenida Campos Elíseos, no Jardim Novo Mundo Beleza pura, forte abraço pra você André A Comissão Técnica da Seleção Brasileira vai estar dividida hoje em dois estádios Acompanhando a fase semifinal da Copa do Brasil Kleber Xavier e César Sampaio, auxiliares do Tite, estarão em BH Acompanhando de dentro do estádio Atlântico Mineiro e Fortaleza Já o Bruno Baquete, analista de desempenho E Matheus Baque, auxiliar do Tite, estarão dentro do estádio em Curitiba Acompanhando Atlântico e Flamengo E é claro que o Tite vai, no período da tarde, estar de olho pela TV Na rodada da Liga dos Campeões Dando uma atenção ao Barcelona, que tem o Felipe Coutinho André E é claro que o Tite é 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 o